...mensagens que estariam sendo enviadas a essa casa agora no próximo período. E uma das questões que foram levantadas, quer dizer, eu tenho várias diferenças com toda a perspectiva estratégica de construção do desenvolvimento do Estado que norteia a construção dessas mensagens que estão sendo mandadas para casa. Mas eu queria falar sobre uma questão específica, porque eu acho que essa questão pode trazer para nós, para o poder legislativo, para o governo do Estado e para a sociedade, principalmente, para a sociedade do nosso Estado, trazer uma crise muito grave. Porque eu acho que é muito grave para o Estado do Rio de Janeiro, tendo o histórico que tem na área da segurança pública, ficar um dia que for sem o efetivo da segurança pública nas ruas. Eu gostaria de saber o que acham os membros da nossa população, os pais e mães de família, que no seu dia a dia tem que sair da sua casa para ir ao seu trabalho, para levar seus filhos à escola. Eu gostaria de saber para os jovens que têm que ir às universidades, que vão fazer o seu lazer. Eu gostaria de saber dos aposentados que estão, de alguma forma, desenvolvendo suas atividades de lazer e de trabalho, porque muitos deles estão trabalhando. O que é para os cidadãos desse Estado ficar ao menos um dia sem o efetivo da polícia militar na rua? O que é para o Estado do Rio de Janeiro ficar ao menos um dia sem o trabalho da polícia civil? O que é para o Estado do Rio de Janeiro ficar um dia sem os guardas-vidas nas praias, ficar sem os soldados do fogo nos incêndios, nos acidentes, no recolhimento das pessoas que morrem nas ruas? Eu gostaria, se todo mundo aqui, se todos os parlamentares, se o governador do Estado parou em algum momento para refletir o que pode significar um dia no nosso Estado, dado o seu histórico, sem os efetivos das forças de segurança. Porque eu acho que se houvesse uma parada e se pensasse um pouco no caos que isso pode propiciar aos cidadãos de bem do nosso Estado, se trataria a crise que está aberta na segurança pública de uma outra forma. E eu quero falar isso como uma pessoa, não como diz aqui o governo que a oposição aproveita todas as situações para jogar fogo, muito pelo contrário, eu quero falar isso como uma pessoa que já vivenciou há seis anos atrás, lá na Bahia, uma greve da polícia militar na Bahia, eu já vivenciei greves da polícia militar em Roraima, em São Paulo, eu já vi o que já aconteceu em outros Estados, com greves na polícia militar, com greves nas forças de segurança. E isso está colocado no Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de dizer aqui que a minha percepção, a partir do que eu tenho conversado com as várias lideranças da polícia militar, da polícia civil e dos bombeiros, que essa política de antecipação das parcelas salariais, dos 12%, que foi colocada aqui como uma grande política pelo governo, e mais a unificação do auxílio-moradia, eu gostaria de dizer que isso não resolve a crise política que está colocada nas polícias, nas forças de segurança. E por que não resolve? Porque tem forças políticas querendo usar a segurança pública contra o governo do Estado? Não. Porque o trabalhador não se move pela política, o trabalhador se move pelas suas necessidades imediatas. E os trabalhadores, os soldados, os cabos, os sargentos, os trabalhadores hoje da polícia militar, dos bombeiros e os trabalhadores da polícia civil, estão se movendo porque não conseguem pagar o aluguel das suas casas, estão se movendo porque não conseguem pagar o transporte até o final do mês, estão se movendo porque têm que morar em locais que são inapropriados para a segurança das suas famílias, estão se movendo porque não conseguem dar o mínimo necessário para dar dignidade às suas famílias. É por isso que as pessoas se movem. As pessoas se movem por pão, as pessoas se movem por transporte, as pessoas se movem pela escola dos seus filhos, as pessoas se movem por moradia. E não há manobra política que se faça, que faça com que alguém que tem necessidades reais deixe de ter essas necessidades. E eu queria dizer que mesmo podendo existir uma crise na segurança do nosso Estado, mesmo podendo acontecer uma greve, eu tenho muito orgulho dos 10 mil trabalhadores da segurança pública que estavam fazendo no domingo uma passeata em Copacabana. Porque eu prefiro os policiais que vão para Copacabana mostrar suas caras do que a banda podre das polícias que botam o toucanija e vão fazer arruaça e vão matar e vão roubar. Quem hoje se mobiliza, quem hoje está chamando a sociedade a apoiar essa luta, essa mobilização da segurança, são trabalhadores, mulheres e homens honestos que não querem se vender, que não querem se entregar ao crime, que não querem fazer parte dessa banda suja que nós sabemos que existe aqui e que muitas vezes é utilizada pelo próprio Estado, como nós sabemos da conivência que existe em relação às milícias. Então eu tenho muito orgulho que no meu Estado, pelo menos 10 mil trabalhadores da área da segurança pública tenham ido colocar a cara na rua para dizer nós não queremos nos corromper, nós não queremos ser desonestos, nós queremos continuar salvando vidas, nós queremos continuar salvando e protegendo a população do nosso Estado. E para isso nós precisamos de salário, para isso nós precisamos de condição de trabalho, para isso nós precisamos de dignidade. É isso que a passeata dos 10 mil em Copacabana falou. E aí o governo tem que ouvir isso. O governo não pode ser chulo o suficiente em achar que pode pegar um milhão, jogar na cabeça das pessoas e que isso por si só resolveu o problema. Porque antecipar o que já existia antes não resolve o problema. O problema das condições materiais desses trabalhadores é muito maior. E aí o governo precisa ter a sensibilidade de reconhecer que existe uma organização que está movimentando esses trabalhadores, que esses trabalhadores têm os seus dirigentes e que esses dirigentes tenham o direito constitucional de serem entendidos, de serem respeitados como representantes dessa categoria. Esses dirigentes têm que ter uma mesa de negociação onde o governo sente que os representantes da Polícia Civil, dos bombeiros e da Polícia Militar e que negocie numa mesa de negociação onde possa se discutir com esses trabalhadores aonde os recursos que o governo está disposto a alocar nesse momento, aonde que esses recursos vão ser alocados, de que forma eles vão organizar esses reajustes que eles estão reivindicando. O governo já teve a experiência dos bombeiros, já teve a experiência da luta passada dos bombeiros, quando colocou com ela abaixo, com a ajuda dessa casa, uma política salarial que não resolveu a questão dos bombeiros, não resolveu, tanto não resolveu que hoje continua movimentando e sendo o motor de um processo agora de organização dentro da Polícia Militar. Então não vê porque não quer, porque tem um olhar pedante. O governador Sérgio Cabral e muitos líderes dessa casa têm um olhar pedante. Dizem que não querem encher a bola dos dirigentes, mas é assim que a vida é. Da mesma maneira que o governo tem o seu governador, tem os seus líderes, o movimento social e o movimento dos trabalhadores também têm os seus líderes, também têm a sua organização. E essas pessoas precisam ser respeitadas, essas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam poder levar para a base dos policiais, civis, militares e para os bombeiros as propostas que esse governo tem. E não o governo achar que vai fazer uma política salarial qualquer, vai jogar sobre a cabeça das pessoas e que está tudo resolvido. Não foi assim no Ceará, o governo de lá não conseguiu resolver dessa maneira, não foi assim em Minas Gerais, não foi assim em uma série de outros estados que se mobilizaram e que conseguiram pisos salariais muito acima dos dois mil reais que estavam inicialmente sendo reivindicados aqui no Rio de Janeiro. Portanto, é o meu dever vir aqui nesse momento e quero deixar bem claro, durante todo esse mês que houve esse processo de organização e mobilização na polícia, porque durante o processo dos bombeiros eu fui acusada aqui na casa como sendo a grande articuladora da luta dos bombeiros, como estava participando, saiu inclusive uma nota do comandante Simões acusando a presença de partidos políticos. Eu estive durante todo esse mês viajando de férias, não estava aqui. Durante todo esse mês. Agora não vou me furtar como deputada, como parlamentar, de estar aqui nesse momento e apoiar a luta dos trabalhadores da segurança pública e buscar trazer aqui para dentro dessa casa as demandas que estão colocadas lá fora. Da mesma maneira que outros parlamentares aqui, que inclusive são da área de segurança pública, estão fazendo. Então apoie a luta dos bombeiros, apoie a luta dos policiais militares, apoie a luta dos civis e apoie a luta de todo e qualquer trabalhador que precisar que nós mobilizemos a Assembleia Legislativa para que eles possam chegar às suas justas reivindicações. Muito obrigada, senhor presidente.